Escuta essa história, veja você. Quando o Jorge fala sobre tirocínio policial, ou seja, aquela intuição que o policial tem. Ele pega todas as informações técnicas, todo o conhecimento que ele tem, mais a intuição, ele junta tudo isso e transforma num tirocínio. O cara percebe que tem um motociclista em alta velocidade. Ele pensa, vou atrás ou não vou atrás, vou atrás ou não vou atrás. O cara passa aqui em alta velocidade e ele foi. Se tá com uma pulga atrás da orelha, vai, né, Jorge? Exatamente, é essa malícia, né, essa percepção, essa sagacidade, né? Tudo isso ajuda a compor o que nós chamamos de tirocínio policial. E quando ele vai atrás, olha o que ele fagra. Põe no ar. A ação é rápida e arriscada. Mostra o confronto entre o assaltante e o GCM. Era quase 10h30 da noite. O carro estaciona na rua deserta. Em seguida, o veículo branco para atrás. Ao mesmo tempo, o motoqueiro passa e vai até o final da rua. Essa outra câmera mostra quando o homem desce do carro, liga o alarme e vai em direção ao veículo de trás, onde está uma mulher. Repare que no momento em que ele abre a porta do carro, o motoqueiro passa novamente por eles. Os dois conversam. A mulher desce do carro, eles se abraçam e, em instantes, o momento romântico é interrompido pelo bandido que chega de moto. Com arma em punho e com violência, anuncia o assalto. Ele faz ameaças e pega os pertences das vítimas. Por outro ângulo, dá para ver que um homem corre pela rua. Ele é um GCM. O assaltante nem percebe a aproximação do agente, que quando está a poucos metros de distância, dá voz de prisão. Dá para ver na imagem que o bandido atira e corre. O GCM dispara várias vezes e consegue atingir o criminoso, que cai a poucos metros de distância. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O rapaz da moto já foi abordando a gente, pedindo os aparelhos de telefone. Me deu uma coronhada também aqui com o cano do revólver. Foi onde eu vi o GCM fazendo a abordagem dele com o ladrão. O ladrão disparou o primeiro disparo nele. Logo, o rapaz do GCM, em defesa, realmente em defesa, efetuou alguns disparos contra ele também. A tentativa de assalto aconteceu no Capão Redondo, extremo sul da cidade de São Paulo. A ação foi frustrada porque o agente, que estava na base da GCM, que fica a 300 metros de distância do local do crime, desconfiou do motoqueiro. Ele saiu da base a pé e viu quando o criminoso abordou as vítimas. Não pensou duas vezes e reagiu. A motocicleta do suspeito passou em alta velocidade em frente da unidade, causou uma suspeita do sentinelas, que estava atento. E o mesmo foi averiguar a situação. Foi quando ele se deparou com o meliante abordando as duas vítimas, subtraindo o celular e documentos. Deu voz de prisão ao suspeito, o mesmo reagiu com um tiro, e no revídeo o mesmo veio ser alvejado. A rua foi interditada e a área preservada para a perícia. Os carros das vítimas e a moto usada pelo criminoso ficaram no local. Um dos tiros atingiu o tanque da motocicleta, que foi roubada na região de Embu das Artes há 10 dias. As vítimas são motoristas de aplicativo. Combinaram o encontro após se encontrarem em uma lanchonete na região. Não imaginavam que seriam vítima de assalto. No momento da abordagem, a mulher entregou o celular de menor valor e isso irritou o assaltante. Eu dei o aparelho mais inferior para ele. Foi onde ele perguntou, falou, ah, você quer morrer? Tá maluca? Eu sei que você tem um iPhone aí. E aí foi onde eu fui pegar o iPhone e vi já o GCM com a abordagem. O criminoso ainda não foi identificado. Ele estava sem documento. A arma que ele usava foi apreendida e os pertences das vítimas foram recuperados. O caso vai ser investigado por essa delegacia da região. As vítimas alegam que perceberam ele seguindo eles. Provavelmente ele não sabia que ali era uma unidade da GCM. Ainda assustada, a mulher fala sobre o alívio depois de ter ficado no meio do fogo cruzado. Foi um alívio porque a gente trabalha tanto para conquistar nossas coisas, né? E aí vem alguém assim querer tirar e tão nervoso assim na hora e passa um filme na cabeça da gente. Vamos lá, parabéns ao guarda municipal que fez o trabalho dele. E aí